Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivani da Oficina de Informática, aqui do Projeto AMA. O objetivo dos jogos virtuais é proporcionar o desenvolvimento de habilidades como concentração, agilidade e criatividade. E é muito importante buscarmos meios de facilitar o aprendizado em várias áreas do conhecimento. Para a nossa primeira atividade, trouxe um jogo bem divertido. O jogo encontra-se no site www.escolagames.com.br e chama-se Caça-Palavras. Vamos começar? Siga o passo a passo e divirtam-se aprendendo. Abra o navegador e digite www.escolagames.com.br. Vá ao nível médio e encontre o jogo Caça-Palavras. Clique sobre ele e vá até as instruções. Escolha um tema para o Caça-Palavras e toque no botão Iniciar. Procure e marque as palavras listadas. Elas podem estar na vertical, horizontal ou diagonal. Está difícil? Toque no gato para solucionar automaticamente o Caça-Palavras. Agora clique em Voltar e, em seguida, Jogar. Escolha a opção Animal. Iniciar. Do lado direito, temos todas as letras misturadas. Do lado esquerdo, um relógio. E logo abaixo, os nomes dos animais que precisam ser encontradas. Ao localizar o nome do animal, clique sobre a primeira letra e arraste até completar a palavra. Observe que, automaticamente, a palavra encontrada será arriscada. Agora é com vocês! E aí, conseguiram? Essa atividade é bem fácil, não é? Aproveitem os jogos educativos para auxiliar no aprendizado das atividades escolares. Façam essa atividade durante a semana. E no nosso encontro online, tirarei todas as dúvidas. Divirtam-se! Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma